Música Matusalém Souza Pois deu a bola, a bola pro gol, vai entrando a rede Rede, 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 rede Gol Música É do Flanautina Saída errada do time do Gama O goleiro Pereira ficou no meio do gol Na saída errada E o toque pro fundo do gol E ela foi direto pro Barbante Realmente fez diferença Olha o Gama aí Gama na boca do gol, Grampolo Limpó é pra fazer, tocou pro fundo do gol Vai entrando a rede Rede, rede, rede Gol É do Gama, é do Gama, é do Gama, é do Azeão Verde Aos 16 minutos O segundo tempo Na indecisão do goleiro Julião Ele se antecipou A bola sobrou pra ele de cabeça Mandou pro fundo do gol, pro fundo do Barbante Galera É rede, é rede, é rede, é rede, é rede, é rede Não é Olha a bola batida Vem Dodô bater pro gol É rede, 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 é rede Gol, lá só Gol É do Gama, é do Gama, é do Gama, é do Gama É do Azeão Verde Pra decolar e pra explodir essa galera aqui no pezerrão Aos 33 do segundo tempo Um Dodô recebeu e mandou um foguetaço pro gol O goleiro Julião Simples assim Gama na boca do gol com ele, com ele, com o Fábio Gama Mandou a rede Rede, 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 rede Gol É do Azeão Verde, é do Gama, é do Gama, é de Fábio Gama É sempre Gama Eu sou da vence até morrer Recebeu aqui na ponta Trabalhando de pé em pé E aí mandou direto pro gol O goleiro Julião nada pode fazer Aos 42 do segundo tempo Aos 42 Amém Amém